Fala galera, tudo bem? Hoje a gente tem uma surpresa pra vocês e pra uma das crianças. Vocês sabem que é o sonho delas virarem youtubers, assim como nós somos, né? E aí, a nossa criança mais antiga da casa, que já mora com a gente há mais tempo, acho que é a Heloísa. E ela tem muita vontade de ser youtuber, né, Gabriel? Pois é, ela fala todo dia, gente. Pois é, ela sonha muito com o canal dela. E pra ajudar, esse ano, a gente resolveu presentear a Heloísa com um iPhone novo. Saiu caro, hein? Nossa, velho, tá muito caro. A gente comprou pra ela, deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês, um iPhone 14 Pro Max. Junteira, velho. Junteira, que é muita memória e vai dar pra ela fazer vídeos com uma qualidade de imagem muito boa. E acho que ela vai ficar muito feliz de poder começar os vlogs dela pra vocês, né? Pois é, chegamos, vamos mostrar pra ela? Vamos, vamos lá. Tô ansiosa. E aí, você conta ou conta? Faz contar. Você conta? Hã? Vamos lá. Oi, meninas. Como vocês estão? Heloísa? Nem vou enrolar. Eu tenho uma surpresa pra você. Vem cá. Bom, Helo, a gente sabe que é seu sonho ser youtuber igual a gente, todas vocês, né? Mas como você é a irmã mais velha, bom, dá pra ela, Gabriel. Tadã! A gente comprou um iPhone novo pra você poder começar o seu canal, com seus vlogs, filmar. Pois é. Compramos, parcelamos no saco. E foi poder meu. Meninas! Meninas! Ei! Meninas! Meu Deus do céu! Gente, não! Vocês vão estragar, vocês vão derrubar. Foi caro, gente! Foi caro! Falta! Vai, vai, vai! Todo mundo! Falta! Todo mundo! Meninas, não! Vai puxando o cabelo na outra aqui. Para, gente! Para! Meninas, que coisa feia! Para, 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 para! Vocês todas! Gente, que isso! Que coisa feia! Não é assim que eu ensinei vocês. O iPhone é meu! Não é assim! Que isso é seu, menina! É seu! Gente, calma aí! Calma lá, que a Heloísa é a mais velha. Ela é a única que com 11 anos, todas vocês são mais novas. Vamos fazer um combinado? Quando todo mundo fazer 11, uma por vez, a gente deixa vocês fazerem canal, a gente ajuda e a gente vê como que a gente faz para parcelar e comprar para todo mundo. Eu quero ser youtuber! Eu quero mais um homem! Que preconceito! É a minha cidade! É a minha cidade! É a minha cidade, né? Não, meninas! Aqui não tem como todo mundo ganhar de uma vez. Ela é mais velha! Não dá, gente! Não dá! Poxa! Meninas, falam com isso! Ó, te castigo vocês! Vamos para o quarto pensar, porque eu sou de vocês, tá muito feia! Vai! Eu tenho que comprar uma de vocês! Elô, depois você divide com elas, deixa eu botar um pouquinho aqui. Vai bater na porta? Deixa eu botar um pouquinho, tá? Tá! Não fica triste não, tá bom? A gente vai ajudar todas as crianças, mas infelizmente tem que ser uma de cada vez, a gente não aguenta pagar. É, como você está com 11, você ganha um presente agora, tá bom? E elas ganham também, tá bom? Aham! Aí você divide com elas, se elas quiserem fazer stories, você empresta, tá bom? Tá bom? E para você não ficar triste, que tal você chamar suas amigas para vir aqui em casa para você mostrar o seu celular? Você pode até fazer um vídeo já de minhas amigas reagindo no meu iPhone. Pode ser! Não é? Uhum! Então vai! Vai! Faz a prova! Caraca, quanta gente, Bru! Muita criança nesse bairro, né? Não é? E ela aí? Gente, estou muito feliz, agora vamos ver, né? A reação das meninas foi eu. Ih, ela já está gravando, você está vendo? A gente está fazendo o primeiro vlogzinho dela. Eu sou uma galinha. Bem com isso. Nossa, que desânimo, menina. Desânimo. Você gostou? Que lindo! Gostei! A Agatha também tem, né? Celular. É. iPhone. É, me botar, Henrique? Sim. Acho que a reação também. Parece que as crianças estão todas meio desanimadas. Não é? Que desânimo é esse, gente? Então vamos. Gostaram? Gostaram? Olha a campainha agora. Você chamou mais alguém, Elô? Não. Ih, acho que você não vai poder continuar o vlog, né? Pelo jeito chegou visita. Nossa, não deixou nem mais gravar meu vlog do pai. Vamos lá, maquinha. Vai, vai. Ah, vida é assim. A gente está tentando fazer uma coisa aqui. Aí chega a visita, né? Coloca a visita já, entendeu? No meio do negócio. É. É pai, é mãe, é cachorro, é papagaia. É vizinho, periquito, todo mundo. É assim mesmo. Nossa. Você acostuma, tá? É isso aí. Olha. Quem quer, quem quer? Olha, a visita é pra você. É o Jotinha. É o Jotinha. Com quem? Ah, na amiga dele. É. Eu gosto dela? Não sei. Tem dia que você gosta, tem dia que não, né? Depende do dia, né, Elô? Vamos lá, Bri. Vai, dá um abraço no Jotinha. Que ele veio aqui ver seu celular novo. Você não chamou ele? Eu tenho certeza que você chamou ele pra ele ver seu celular novo, né? Eu chamei ele, não, Elô. Oi, Jotinha. E aí, tudo bom? Beleza? Que desânimo esse aqui. Oi, Jotinha. Tudo bom? Oi. Ele quer te dar parabéns, Elô. Oi, menino. Eloísa, seja educada. Como é que ela ainda tá? É porque ela vai ficar louca de ciúmes. Ela tá com um pouco de ciúmes, né? Mas nós dois somos amigos, a gente vai deixar bem claro. Amigos? Amigos. Eloísa, não precisa ter ciúmes. Vem todo mundo participar do seu react, do seu primeiro vídeo. Vai dar um abraço, Jotinha, vai? Vai dar um abraço, Jotinha. Parabéns pelo seu celular. Deixa eu ver. Gabriel. O que foi? Pessoa aqui. O que? Oi, pai. Ei, você tá roubando minhas flores? Então é você que fica roubando minhas rosas aqui, que toda vez tá vazia aqui. Agora eu descobri que foi você, mau caráter. Roubando isso? É. Não é? Fica roubando essas rosas. Ah, ó, o Pingo. É você, né? Pra que eu vou roubar uma coisa dessas? Se não tá aqui pra roubar, tá aqui pra fazer o quê, então? É que eu vim ver o iPhone dessa aí. Ah, bom. Que eu? Tá visto, né? Tá visto, né? Pronto, tchau. Que capinha é essa? É rosa. Bonita, né? Que que é a capinha rosa? Não, eu que escolhi. É, foi ela. É, percebi mesmo. O que que tem? Rosa é linda. Rosa é horrível. Ah, e você que tá com a raiz do cabelo rosa? É vermelho, se você não sabe, tá? Ah, você veio aqui pra quê? Só pra, 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 pra o quê? Pra causar? Você veio pra ver, né? Pra causar? É isso que você quer fazer? Deixa eu ver, vai. Não, relaxa. Deixa eu ver. Não. Não que ela vai quebrar. E é caro. É, muito caro. A gente tá pagando ainda, tá parcelado. É. Pobres. Ei, ei. Qual que é o problema? Você é pobre, parcelar as coisas? Nenhum. Tá, mas vamos entrar pra minha festa? Vai lá, Paula. Vai entrar? Eloísa. Eloísa. Eu sou da sua festa. Por que que tá chamando o menino pra festa? Por que que tá chamando o menino pra entrar? Da gangue? Ai, gente, vai ser um entretenimento, né? Entretenimento? Tá doida? Como assim? Ai, gente, todo mundo tá achando meu iPhone lindo, tá falando um monte de coisa. Eu precisava... É, tá arrumando, né? É. É, muito lindo, né? É. Aí, veja. Aí, né, tive que chamar alguém pra falar mal, energia negativa, né? Ah, entendi. O marketing negativo no vídeo, entendi. Hum. Tá bom, então vamos entrar pra lá. Vamos entrar. Aqui você tem muito a aprender ainda de como fazer vlog, mocinha. Oh, meu Deus do céu. E vamos comer, vai. Vamos comer. O que eu tô é... Com fome. Olha só o pãozinho pras crianças. Hum. Pão com mortadela e requerção, crianças. Pãozinho. O que? Pão. O que que é? Eu não vou comer esse pão aí, não. Credo, Deus me livre. Por que não? Pão gostoso, pão é pão. Pão de pobre. Que pão de pobre? Se eu não tivesse de dieta, o que eu não dava por um pãozinho? Hum. Crianças, se você não quer comer, Paula, ó, você não come, tá? Mas o resto vai comer, que eu sei que todo mundo gosta. Então, vamos lavar as mãos. E outra coisa, tem que buscar refrigerante, tá? Cada um pega o seu copinho aqui. Eu vou ir lá no banheiro, vou passar meu gloss. Eu vou começar com uma bruna. Passar golos por quê? O lanchinho tá aí, né? Ai, Alineza, vai logo, vai. E quem quer refrigerante, vai lavar a mão e buscar os pãozinhos da cozinha pra gente poder lanchar. Isso, bora lá, todo mundo. Gente, vamos colocar esse pãozinho aqui. E nosso lanchinho já tá quase feito, né, Bru? É, meu Deus, eu vou tirar isso daqui, tem piru que tá na mesa. E a menina, e a menina nova, Bru? Ela tem que comer. Ei, ei, vem cá. Vem cá. Ei, por que que você não quis comer? Como que é seu nome mesmo? Manoela. Manoela? Você não precisa ficar com vergonha de comer, não, tá? Você é prima do Henrico, né? É a prima nova dele, né? Da família nova. Vocês gostam bastante do Henrico? É, ele é legal. Qual que é a idade? Nove. Nove? Ah, legal. Que isso? Bruna? Não é o celular. Meu Deus, é o celular. Não é o celular. É o celular da Luísa. É o celular novo que a gente acabou de dar. Meu Deus, Gabriel. Capinha, protegeu? E diz que a Capinha protegeu? Deixa eu ver. Onde você está com a Capinha protegeu? Bruna. Eloísa! Helô! Seu celular, onde você deixou, Eloísa? Eu tinha deixado na sala, porque eu fui no banheiro. Aonde, Eloísa? Qual sala? A sala aqui. Sala de TV? Helô. Tenho péssimas notícias. Nossa. Meu, quem fez isso? Quem fez isso? Quem jogou o celular da Eloísa dessa casa? Quem jogou o celular da Eloísa? Que brincadeira de mal gosto é essa? Gente, isso custou dinheiro. A gente teve que parcelar. E muito dinheiro. Quem quebrou vai ter que pagar. Não sai ninguém daqui. Nem entra, nem sai. Ninguém daqui até o culpado se apresentar. Ela está chorando. Tenta ligar ele, Gabriel. Tenta ligar. Cadê? Cadê? Daqui, Elo. Meu Deus do céu. Gabriel. Olha, novinho. 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 Ai, a Bruna, mãe. Gabriel, rebentou que rebentou. Olha isso. É puro vidro. Nossa. Gente, quem fez isso daqui vai se arrepender. E vai se arrepender muito de ter feito isso daqui, tá? Vamos começar. Quem que estava com a gente aqui? Só a menina nova, não foi? E acho que a Paula, não. Então não foi dela? Não sei. Vai ter que olhar de novo no nosso vlog. A Paula estava aqui ou não estava? Menina nova. Manuela, vem cá. Vem cá. Você viu se a menina estava aqui na sala, se ela tinha saído essa de cabelo curto? Ela tinha. Ela estava aqui. Ela não saiu. Não? Então... Então foi alguém daqui de dentro dessa casa que quebrou esse celular. Então é isso? É isso que eu estou ouvindo mesmo? A Heloísa está chorando. Esse era o começo do canal dela no YouTube. Alguém destruiu não só o celular como o dinheiro. Mas vocês destruíram o sonho da Heloísa de se tornar a YouTuber. O sonho dela de poder começar o canal. Que eu e o Gabriel nos sacrificamos para poder dar. Eu vou contar até cinco. Eu achei que todo mundo que estava aqui era amigo dela. Isso aí, Gabriel. Conta até cinco. Conta até cinco. No cinco eu quero que alguém me conte quem que foi. Um, dois, três, quatro. Quatro e meio. Cinco. Cinco. Então é isso. Sem brincadeira, gente. Então ninguém aqui é amigo da Heloísa de verdade. Ninguém. Que decepção. Porque alguém destruiu o celular dela. De maldade. Porque isso é crueldade. Ela estava fazendo o vlog dela. Isso aqui era para o trabalho dela. Não é o YouTube. E era o sonho dela, tá? Sempre foi o sonho dela fazer isso. Como que alguém pode ser cruel a ponto de destruir de propósito o celular, que é o sonho dos outros. De quem quer trabalhar com o YouTube. De quem quer se tornar um YouTuber. Como? O que você sabe, Jotinha? Eu não sei. Ela tratou você mal quando você chegou. Ela me tratou mal, mas eu só fui lavar a mão. Olivia, você queria o celular para você. Ana, você já não gosta dela, porque vocês brigaram. Mas eu só fui lavar a mão. Magali, você estava meio estranha quando a gente mostrou o iPhone. Ana estava brava. Enrico. Você estava estranha. Então é o seguinte, Bruna. Sabe o que eu acho que a gente tem que fazer? Eu acho que ninguém aqui vai contar o que realmente aconteceu. Então eu acho que é hora da gente trancar tudo as portas. E ninguém vai sair daqui até a gente encontrar quem destruiu o celular da Heloísa e o sonho dela. Então eu acho que é todo mundo para o paredão. Todo mundo. Vai? Todo mundo. Vai. E quem souber de alguma coisa e não contar, vai levar a culpa igual. É isso aí. Eu não estou acreditando quando eles fizeram isso. Elô. Não fica assim, Elô. Olha aqui, Elô. Olha aqui. Elô, a gente vai descobrir. A gente vai descobrir quem fez isso. Olha para mim. Olha para a gente. A Heloísa, a gente vai descobrir quem fez isso. E aí a gente vai responsabilizar essa pessoa. Os pais vão ter que pagar outro para você. Isso. Você não vai ficar sem, tá bom? A gente vai dar um jeito, tá bom? Tá? Tá. Ai, meu Deus do céu. Sobrou a capinha. Só a capinha. Só a capinha. Oh, meu Deus, Gabriel. Eu nem ligar, ele liga. É, Bruna. Também é o que caiu. É muita maldade de alguém jogar de lá. Só vamos descobrir. Quem de vocês que destruiu o iPhone da Heloísa? Não é o que o Koch não Snow. É, Bruna. É, Bruna. Obrigado.